A série História da Tecnologia vai falar sobre um avanço tecnológico, um efeito especial, um recurso do audiovisual que muita gente adora e muita gente não aguenta mais, pelo menos em um certo formato. É o 3D, o efeito de três dimensões, que dá aquela sensação de que tem coisas saindo da tela do cinema, da TV ou até do seu videogame portátil. Pra saber a origem, a evolução e a atualidade desse tema, antes deixa aquele joinha porque a pesquisa tá bem completa. Se inscreva no canal para mais vídeos como esse e toca no sininho pra ser avisado a cada conteúdo novo por aqui. Beleza? Então vamos lá pra história do 3D! Basicamente, o que a gente pode falar já de cara é que a história do 3D é uma montanha russa, com momentos de muita empolgação e, depois de um período que é sempre relativamente curto, uma calmaria, que normalmente significa que o público cansou ou o dinheiro parou de circular. E aí, uma nova aplicação precisa ser pensada para retomar esse consumo. Antes da invenção do cinema propriamente dito, a gente já tinha alguns experimentos de desenhos que eram exibidos em sequência e davam a impressão de movimento. Em 1833, nós temos o fenacitoscópio de Joseph Plateau, por exemplo. Já o estereoscópio, que é um visor que permite a visualização de imagens que dão a impressão de profundidade, foi inventado em 1838 pelo físico Sir Charles Whitstone. Uma década depois, outro inventor, o David Brewster, cria um estereoscópio melhorado, agora com o uso de lentes. E olha, esse fascínio pelo efeito que parecia descolar pessoas do fundo virou até tema de exibições e mostras em salões. Em 1851, uma imagem da Rainha Vitória fez sucesso no Reino Unido com esse efeito de 3D. dimensões. E equivale uma aulinha bem rápida de física. A estereoscopia é o efeito de sobreposição de duas imagens, uma sobre a outra, o que gera a sensação de profundidade, de distância e uma composição de cenários por pontos de vista que são um pouco diferentes. Pensa na nossa visão. Cada olho nosso enxerga uma cena de um ângulo diferente, por mais que a diferença seja muito pequena. E depois que isso é combinado e então corrigido pelo nosso cérebro, nós temos uma visão que é completa e com a sensação de tridimensionalidade do que está na nossa frente. Esse é o princípio do começo do 3D no cinema, com uma câmera com duas lentes ou então duas câmeras separadas, capturando um objeto a partir de uma pequena diferença de ângulo. Aí, os dois rolos com o filme eram sobrepostos ou então exibidos juntos para gerar o efeito. Outros experimentos iniciais com esse efeito vieram de 1861, com um dispositivo batizado de kinematoscope e um experimento de 1889 feito por William Friese Green. Ele capturou cenas curtas do Hyde Park em Londres e gerou um efeito de sobreposição usando duas lentes com uma angulação um pouco diferente. Foi uma das primeiras tentativas do 3D, embora essa ordem de quem fez o que antes de quem seja bastante disputada em todo o cinema. Agora a gente precisa dar um salto, porque ao longo dos anos foram várias as patentes e os testes realizados, nenhum deles virando uma tecnologia comercial do 3D. Até nós chegarmos em Edwin S. Porter, um dos primeiros grandes diretores da história do cinema, que chegou a fazer exibições em 1915 de cenas rurais e também das cataratas do Niágara filmadas em 3D, mas também sem passar muito disso, de cenas. Na Europa, engenheiros alemães também chegaram perto em uma tecnologia muito parecida, só que também não foram adiante. Aí, finalmente, a gente para em 27 de setembro de 1922, com a estreia de The Power of Love, o primeiro filme, longa-metragem 3D mostrado em um auditório e para um público consumidor pagante, mais especificamente em um hotel de Los Angeles. Esse longa-metragem hoje infelizmente é considerado um trabalho perdido, e ele foi lançado em outra versão em 2D no ano seguinte como O Amor Proibido, sem o efeito porque os cinemas simplesmente não estavam equipados o suficiente para exibir aquelas imagens. Aliás, vale conceituar aqui essa tecnologia. As imagens com a sensação de tridimensionalidade são chamadas de anáglifos. A imagem final é composta por duas camadas de cor sobrepostas, com a tal distância entre as duas para produzir o efeito de profundidade. Aqui, o truque só acontece quando você usa filtros que revelem o efeito. No caso, são sim aqueles óculos, com uma lente vermelha e a outra ciano, que é um tom azulado, e que a gente batizou popularmente daqueles clássicos óculos 3D. Um olho enxerga as imagens projetadas para o filtro em vermelho, o outro enxerga as imagens para o filtro em azul, e elas são combinadas pelo nosso cérebro, dando a impressão de que pessoas, animais ou objetos em cena estão descolados do fundo. Nesse 3D, é claro, existe um grande ponto negativo que é a baixa fidelidade de cores. Durante toda a década de 1920, o equipamento do 3D continuou caro e em formatos proprietários, ou seja, sem padrão e também de difícil manuseio. Nós tivemos só algumas exibições espaçadas, como o caso da ficção científica The Man From Mars, também de 1922, que usava um complicadíssimo esquema de projeção 3D chamado Teleview, com um filtro posicionado em cada poltrona do cinema. Para além do cinema, no fim da década de 30, o 3D passou a ser usado como brinquedo, como é o caso do clássico View Master, que hoje pertence a Mattel e muita gente por aí deve conhecer e ter usado. E com o passar dos anos, a televisão também passou a popularizar uma forma de entretenimento e conteúdo em vídeo, e isso preocupou os donos de salas de cinema. Eles precisavam ser mais criativos do que nunca, criar verdadeiras experiências para não perder o público para justificar a compra do ingresso. Um exemplo é o cineasta William Castle, que começou a fazer várias pegadinhas nas salas, inclusive, olha só, com esqueletos suspensos e cadeiras com pequenas vibrações para fazer o público gritar. E o 3D, que andava meio esquecido, também foi visto como uma dessas possibilidades em Treze Fantasmas, filme que até ganhou um remake nos anos 2000. Mas o novo marco é o ano de 1952. É quando estreia Buona, o Demônio, primeiro filme do segundo boom do 3D em longas metragens. Essa era uma produção bastante barata, até meio obscura, sobre leões perseguindo funcionários que construíam uma ferrovia. Mas ela conseguiu ser imortalizada pela estreia da tecnologia, que era o destaque do seu pôster. Esse filme foi seguido por Casa de Cera em abril de 1953, com Vincent Price e um grande sucesso da época. Aliás, o terror viraria uma casa segura do 3D, com armas, pedaços de corpos, criaturas e outros elementos saltando toda hora na tela. O problema é que, como eu já falei, o auge dessa tecnologia acaba sendo muito rápido. Em 1953 já temos filmes 3D cancelados no meio da produção, o que era um sinal muito ruim. A revanche do Monstro, sequência do clássico O Monstro da Lagoa Negra, foi o último grande lançamento dessa onda do 3D. Essa fase termina principalmente por custo elevado dos equipamentos de filmagem e projeção, problemas técnicos e a dificuldade dos cinemas de projetarem direito os filmes, o que gerava imagens desfocadas e também deixava o público com muita dor de cabeça. Para você ter uma ideia, só nos anos 1970, duas imagens estereoscópicas são combinadas em um só rolo de filme, aí sim barateando muito a tecnologia e evitando problemas de sincronia entre os lados. Um filme erótico chamado The Steelwardess foi o que inaugurou essa tecnologia e tanto pelo 3D quanto pelo conteúdo adulto foi um sucesso de bilheteria. Essa segunda onda até que demorou, mas chegou com muita força e em maior quantidade. Na década de 80 tivemos filmes como Faroeste Coming At Ya e capítulos de franquias de terror como Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, Terror em Emmettville e Tubarão, com o 3D sendo o destaque ou até entrando no título. Nem todas as cenas eram realmente boas, vale dizer, nem todas eram bem filmadas, nem todas eram úteis e em muitos casos só queriam mesmo dar esse efeito de profundidade. A segunda onda não passou dessa década e os cinemas precisavam voltar a buscar alternativas. E olha, as evoluções tecnológicas não pararam de acontecer. Em 86, em uma feira no Canadá, já acontece a exibição do primeiro curta em 3D que usa óculos de lentes polarizadas. O vídeo Transitions era também uma prova de tecnologia de uma empresa de projeção e exibição chamada IMAX, que aos poucos ganharia muita relevância nessa área. O 3D polarizado é aquele sem lentes de cores diferentes nos óculos. Aqui, as duas imagens projetadas são emitidas em ângulos distintos. O olho esquerdo percebe apenas imagens de uma angulação, enquanto o direito só percebe imagens de outras, e aí sim tudo isso é misturado pelo nosso cérebro. Mas o 3D estava nesse período de baixa, nesse período entre gerações. Empresas de exibição e salas de cinema, como a própria IMAX, começaram então a vender a tecnologia para outros fins, como curtas educativas que mostram o fundo do mar ou atrações de parques de diversão. Ainda nos anos 80, até a SEGA arriscou com a tecnologia nos games usando o SEGA Scope 3D, mas ele não foi muito pra frente. Até que nós chegamos em 2003, quando um cineasta em particular começa a explorar o 3D em versões mais modernas da tecnologia. É o James Cameron, que tinha se consagrado por filmes como Aliens, o Resgate, Titanic e os Primeiros, o Exterminador do Futuro, mas agora lançou um documentário. O nome dele é Fantasmas do Abismo, que mostra uma expedição dele mesmo e do ator Bill Paxton no local em que estava o Titanic de verdade. As filmagens foram feitas com câmeras especiais de alta definição e no formato digital, o que deu novos ares ao 3D. Mas já já a gente volta para esse projeto. Isso porque o começo dos anos 2000 marcou uma mudança de gênero nos filmes de três dimensões, que deixam de ser aquele de terror, uma coisa mais trash, para serem de produções mais família, alguns até infantis, tipo Pequenos Espiões e As Aventuras de Sharkboy e Lavagirl. Foi o Expresso Polar que fez os estúdios começarem a olhar para os filmes em 3D e formato IMAX como, olha só, uma possibilidade de cobrar ingressos mais caros e arrecadar mais em bilheteria. A música aos poucos também começa a explorar essas possibilidades. Em 2004, a dupla de rappers Insane Cloud Posse grava um clipe em 3D e em HD para acompanhar uma de suas faixas, sendo pioneiros nessa utilização. Já em 2006, o filme Superman Returns marca o início da conversão de filmes originalmente 2D para o 3D. Essa conversão é feita na pós-produção e não era muito bem recebida por todo o público, já que o efeito podia ficar meio artificial e meio forçado, mas tinha a sua parcela de interesse do mercado porque, de novo, significava relançamento nas salas e nas mídias físicas. E aí a gente volta para ele, o James Cameron. Isso porque em 2009 ele lança Avatar, a Super Aventura filmada com a tecnologia Fusion Camera System, um equipamento próprio que ajuda a popularizar esse terceiro grande boom do 3D e vira uma das maiores bilheterias da história do cinema. Dois anos depois, a Nintendo lança o 3DS, um console portátil que tem uma alavanca de ligar e desligar um efeito 3D. Mas no caso desse aparelho, a tecnologia utilizada é a chamada barreira paralaxe, que não precisa de óculos especiais para ser vista. E vale lembrar que a própria Nintendo teve uma péssima experiência com o 3D anos antes, no lançamento do Virtual Boy, mas o 3DS foi um sucesso absoluto. E em 2010 o 3D vai para outra tela menor. É o ano de lançamento do primeiro canal de televisão dedicado totalmente a esse tipo de conteúdo. E no caso, nós estamos falando da Sky 3D. E o funcionamento na TV do 3D é bem simples, enganando seu cérebro de uma forma muito inteligente. Primeiro, lembrando que imagens em três dimensões são exibidas em dois pedaços, parte delas no olho esquerdo, parte no olho direito. E a partir dos óculos 3D, que são obrigatórios para ver esse tipo de conteúdo, a sua visão é corrigida, desembaralhada. Mas isso tem como resultado o efeito que dá a sensação de que alguns objetos estão mais próximos de você, como se estivessem saltando do painel para a sua sala. E aí existem dois formatos da tecnologia. Tem o 3D passivo, que é aquele dos óculos de papel, mais simples, com as lentes de cores diferentes. E o 3D ativo, que são óculos movidos à bateria, que fazem o efeito em tempo real, para bloquear uma lente por vez, em sincronia com a TV, e aí gerando a tal da ilusão. A febre das TVs 3D começou rápido, com modelos de LED e plasma cada vez maiores e mais caros. Alguns eventos esportivos foram uma forma de convencer o público, e isso começou com a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, mas o efeito também era bastante limitado. E sem contar que, para mídias físicas, você precisava de um Blu-ray que lesse a tecnologia 3D, além do televisor, e isso também restringia o consumidor ainda mais. Star Wars e o Despertar da Força chegou a ter um Blu-ray em 3D em 2016, mas nesse período já era tarde demais. Foi nessa época que as TVs que ainda não suportavam a tecnologia já nem colocavam essa função como um dos destaques. Feiras de tecnologia como a CES já não tinham mais muito espaço reservado para o 3D, e em 2016, uma das líderes do mercado de televisores, a Samsung, não mostrou mais modelos com suporte à imagem que saltavam na tela. Outras grandes marcas seguiram o mesmo caminho como Sharp e TCL, e em 2017 veio o último golpe. A Sony e a LG, que eram a resistência dessa forma de conteúdo, também abandonaram o barco. Notebooks com suporte para 3D também começavam a ficar cada vez mais raros. O cinema 3D também começou a passar por problemas, já que os ingressos caros e as conversões mal feitas em vários casos foram afastando o público. A maioria simplesmente quer ver o filme numa tela grande, com um som de alta qualidade. Objetos saltando na tela são um detalhe, que às vezes até atrapalha a experiência de muita gente, ainda mais se for um efeito mal feito. Atualmente, o público espera efeitos novos, como os que dispensem óculos, talvez, e que funcionem com telas grandes mesmo ou com pessoas sentadas em posições diferentes, mas isso ainda não existe. Na publicidade, outdoors que brincam com perspectiva e fazem animações mais curtas, mas ainda bem impressionantes, não param de sair. Além disso, hoje a tecnologia do 3D está bastante conectada no digital com a realidade virtual, e já ganhou história por aqui e está cada vez mais quente também por usos em potencial de avatares, do metaverso, mas aí é outro assunto. E essa é a história do 3D no cinema e na televisão, uma tecnologia que começa como um extra, um show de efeitos especiais, e hoje, depois de várias gerações, passa por mais uma fase meio ruim. Se você tiver uma sugestão de uma empresa, de um produto ou de um serviço aqui para o quadro, deixe um comentário que a gente lê. As fontes consultadas para o roteiro estão na descrição, e não se esqueça que esse é só um resumo, é só um recorte, e muita coisa acaba ficando de fora. Confira ainda a playlist do História da Tecnologia para saber do que a gente já falou por aqui, e até a próxima!